Meu nome é Vanessa, tenho 26 anos. Estou no circo desde criancinha. Eu fiquei uns três dias no hospital e já vim para o circo. Eu faço o Globo da Morte, eu sou assistente da mágica, eu faço uma apresentação que chama Lira, que é uma argola e ela fica suspensa no ar e eu faço várias evoluções e apresento, fecho o espetáculo. É, com a moto, eu rodo sozinha. Na verdade, eu já rodava desde os 15 anos. Aí eu fiquei fora do circo oito anos e parei de rodar e agora que eu estou voltando, estou rodando sozinha com uma moto. Isso, eu sou advogada. Eu estudei a minha vida inteira no circo, desde pequenininha. E aí, cada cidade que eu ia, eu estudava numa escola. E aí, a faculdade não tem como a gente fazer isso, né? Porque tem que ter uma constante, tem que seguir as matérias, enfim, o conteúdo da faculdade. E aí, eu fui para Campinas, que é onde a nossa família, a maior parte da família fica. E fiquei oito anos em Campinas, fazendo a faculdade. Passei na prova da UAB, exerci dois anos da minha carreira de advogada. Só que aí eu voltei esse ano para decidir o que eu quero da minha vida. Se é seguir a carreira jurídica ou se é seguir a carreira circense. Ah, eu acho que é você entrar, no caso, vou pôr o Globo da Morte, que é o que eu mais gosto de fazer. É anunciar a entrada do Globo da Morte, o pessoal levar um susto quando vê que é uma mulher que vai rodar. E aí, você chegar lá e falar, meu, vou dar o meu melhor. E aí, você sai e você fala, nossa, eu agradei, meu. Consegui deixar todo mundo contente. E depois vim o pessoal e falaram, meu, parabéns, sua apresentação foi demais. Tanto no Globo da Morte, quanto na Lira, a criançada vem e fala, poxa, a bela é a fera. Ah, princesa, vem aqui, é meu sonho de conhecer. Então, eu acho que é a sensação de você poder olhar para cada um que vem te prestigiar. E a pessoa chegar e reconhecer o seu trabalho, sabe? E ter essa sensação de que você conseguiu tirar aquela pessoa do estresse total. E acho que é uma coisa que pesa muito. É o reconhecimento de estar fazendo uma coisa que eu estou arriscando a minha vida e eu estou adorando. Minha adrenalina vai lá em cima e eu falo, poxa, eu gostei, me dei bem. E acho que é isso. Você tem que ter um jogo de cintura, né? Quando o circo está lotado, é automático. Apagam as luzes, o pessoal já começa. E aí, aquilo mexe com você de um jeito que é impossível de explicar. Só quem está aqui em cima do palco para falar, meu, olha a sensação que ela está sentindo. E aí, quando tem pouca gente, a gente dá o máximo, né? Para tentar agradar. Claro que muitas vezes a gente não consegue. Mas, tendo uma pessoa aqui, ou, sei lá, 500 pessoas, a dedicação é a mesma. É, o globo da morte. Já passou um físico, né? Já. Já caí, meu irmão já caiu, meu cunhado já caiu. Acho que é, dá um problema na moto, você tem que descer muito rápido. Tem que pensar rápido em saber o que você vai fazer. Ou, quando cai alguém, você ter aquela frieza de falar, o que eu vou fazer primeiro? Eu preciso abrir a porta. Mas, como se a pessoa está ali? Aí, você tem que ter uma comunicação com quem está lá dentro. Acho que, de susto, assim, o que marca bastante é isso. A nossa equipe não é tão grande. Praticamente, a gente faz tudo, né? A gente está lá, vem dando ingresso, vem para cá, trabalha aqui no circo. Dá um intervalo, a gente vai para a lanchonete. Depois, a gente volta. Mas, tem que ter todo um esquema. A gente divide muito, assim, setores. Os momentos que cada um vai ficar ali na sonoplastia. Que vão ajudar aqui a gente na organização dos objetos. Na mágica, principalmente. E na revisão das motos. Do globo da morte. Da iluminação. Tem que ser um conjunto. E tem que estar todo mundo em sintonia. Porque, se tiver um fora, aí já dá problema. Aí, você tem que dançar rápido. Para não deixar o pessoal perceber. Que acaba dando uma esfriada no espetáculo. Então, a gente procura evitar. A lira, ela é... Ela pode ser uma argola. Um círculo. Ou ela pode ser em forma de gota. Ou pode ser oval. E ela fica suspensa por um cabo. E você faz várias evoluções nela. Na altura. No alto. Porque ela tem que estar suspensa. Para você conseguir fazer os movimentos. A lira é basicamente isso. E aí, a gente... Como é o circo Disney. A gente procurou colocar a Bela e a Fera. Para a criançada. Para dar uma modificada. Porque o espetáculo do circo é praticamente a mesma coisa. Você vai ver o globo da morte. Vai ver um número aéreo. Um trapézio. E aí, a gente falou. Poxa, a gente precisa ter um diferencial. Porque o pessoal vê em circo Disney. Ah, eu quero ver alguma coisa da Disney. Tem que ter. Aí, surgiu a ideia. Ah, vamos fazer a Bela e a Fera? Não, vamos. Então, peraí. Como a gente vai montar? Como que eu vou entrar de princesa? Mas não dá para fazer as evoluções com essa roupa. E aí, como que a gente vai trocá-la na hora do palco? E a entrada? O som? Como que vai ser? Qual vai ser a música? Aí, a gente conseguiu harmonizar. E deu certo. Eu queria falar para o pessoal que... Para não deixar a magia do circo morrer. Principalmente para os adolescentes. Que o circo também é para o adolescente. Não é só para a criança. E queria dizer que... Para vocês tentarem conhecer o circo. Quem puder vir durante a parte da tarde. Vim conversar. Ver que não é só aquela parte quando acende as luzes e o show vai começar. Tem toda uma estrutura por fora. A gente procura dar sempre o melhor. Às vezes o preço está um pouco mais caro. Mas é porque... Para dar uma estrutura melhor. Dar um conforto melhor para vocês mesmos. E fora isso, tem todos os funcionários. Não são só os artistas que estão aqui. Tem o pessoal que monta, desmonta. Você tem gasto com energia, com água, com instalação. Vai na prefeitura. Tem requerimento. Não é só chegar e falar. Eu vou montar o circo ali. Não. Tem uma pessoa que vai antes. Vai um mês antes na cidade. E ela vai na prefeitura. Tem que pedir autorização do prefeito. Tem que ir na delegacia. Tem que ter alvarado o corpo de bombeiros. Então, o circo é como se fosse uma empresa. Diferenciada. Uma empresa de diversões. Que busca o quê? Dar alegria para quem vem. Tentar atirar a pessoa que está no estresse. Que não aguenta mais. Falar que precisa de um momento para relaxar. Eu acho que tem que ter essa visão do circo. Uma visão de que eu vou sair com a minha família para me divertir. Para ter uma coisa diferenciada do que eu já vejo no dia a dia. E é tão difícil esse circo na cidade. Então, quem tiver oportunidade, vai. Mesmo que seja um pequenininho. Só para você ter uma experiência e falar. Poxa, eu fui num circo e ter esse comparativo. E ver a diferença de um circo pequeno, um circo maior, um circo médio. Tentar entender o que passa por trás. Então, eu acho que seria isso. E ver o que passa. A gente, eu acho que não existe. O lindo príncipe. A gente, eu acho que não é um circo maior. E, irmãos, vamos continuar. Obrigado.